Cadê a porra do dinheiro? Cara, tá na minha mão. Você tá com 50 mil? 100 mil? Sei lá. Na verdade, eu tô com 39. Cadê o resto do dinheiro? É só ali pegar. GG, 4 meses. Onde que tá o dinheiro? Por que você tá com 39? Cadê o resto do dinheiro? Teve um cliente que eu confiava que eu vendia a prazo. Que cliente que você vendeu, filho do caminhão? Tá em casa. Quem foi a pessoa? Eu tô com toda paciência. Acho que você não deve conhecer, não. Qual é o nome da pessoa? Nara. Você deu 50 mil? Não sei nem fazer conta. 11 mil? Cara, a conta é básica. A cada um que eu passava, um eu recebia. Você deu 11 mil sujo pra minha neta. Não, dei 15. E como que tinha 39? Não, 39 é porque tem dinheiro meu no meio também, entendeu? Que tá limpinho já. Quanto de dinheiro sujo a gente tem? No total? Agora. Nada. E cadê o resto do dinheiro, então? Você falou que tinha 39. 39 mil? Pera, você tá me confundindo, porra. Quem que falou 39 aqui, caralho? Tá ficando louco, velho. Você falou, cara. Eu falei 39 limpo, porra. Peguei 50 mil sujos, joguei na mão da rapaziada. E cadê o dinheiro limpo? Parra, tá na minha mão. Tá sudo, caralho. Tô falando que tá aqui, porra. Só tem que pegar o resto, velho. E o dinheiro sujo? Sacanara, porra. Você deu 50 mil sujo pra Nara? Não, dei pra porra da sua mãe, porra. Claro que eu dei pra Nara, caralho. Tô falando que tem uma hora que teve que lavar o dinheiro, porra. É a missão dos caras, porra. Você lavou o dinheiro com a Nara. Se eu tivesse o dinheiro todo, eu tava com ele em casa, porra. A Nara, você falou pra ela de onde veio o dinheiro? Porque é super normal uma pessoa agora que tem o nosso pocho na mão. Tudo bem, a minha neta é até de família, de confiança. Eu tava disfarçado, velho. Disfarçado de quê? Que voz? Tava falando assim, cria. Assim? Dentro de um... Mas é porque aqui tava dentro do beco, né? Lá eu já tava falando uma pegada mais assim, ó. Você não sabe quem eu sou e eu volto pra te buscar, porra. O único problema é que nesse meio tempo... A Nara, ela soltou um chefinho, mas eu acho que ela tava zoando. Ah, é porque realmente, né? Vai chegar uma pessoa me dando dinheiro sujo e eu vou dar pra ela porque eu gosto dela. Nunca vi na minha vida. Ela comprou, malandro. Isso aqui é coisa de clientela. Você comprou pra quê, velho? Que pessoa que é dono de um estabelecimento vai comprar dinheiro sujo e estabele... Pelo amor, deixa eu te falar. Vou colocar uma hipótese aqui, tá bom? Você vem... Eu vou...